Luísa Ludmilla revela como os Estados Unidos vai acabar com a raça de Barroso e o STF. Oi pessoal, tudo bem? Ludmilla Grillo falando aqui. Eu tô passando pra avisar que eu hoje tô voltando ao ex com a conta Ludmilla Grillo 11. Eu tô fazendo esse vídeo pra vocês saberem que essa conta é legítima, tá bom? Então vocês podem seguir que a conta é verdadeira. O tal do sentimento coletivo que o Barroso disse que existe no STF em favor das decisões da besta fera. Como que o sujeito fala um negócio desse? Olha, decisões de Moraes refletem sentimento coletivo do STF, diz Barroso a CNN. O Barroso deu uma entrevista à CNN que tava marcada pra ser publicada ontem. Eu não sei se chegou a ser publicada. Eu não tive tempo de olhar. Eu peguei só aqui essa frase que foi a frase de destaque que eles colocaram na matéria. E francamente falando, eu tô totalmente sem estômago e sem paciência para assistir a uma entrevista do Barroso. Vocês vão me desculpar. Mas enfim, talvez essa semana eu tome um engove e encare a entrevista do Barroso, tá? Mas esse final de semana eu não tive saco. Simples assim. Estou sendo bem honesta com vocês. Não tive saco. Então eu peguei simplesmente a manchete pra comentar aqui porque... Olha, ele deve ter falado várias barbaridades nessa entrevista. Eu vou acabar por dever de ofício tendo que assistir a essa porcaria. Olha, cada coisa que a gente não tem que fazer é um trabalho indigesto. Mas enfim, ele deve ter falado muita barbaridade. Eu vou ter que assistir a essa porcaria aí. Mas enfim, vamos prosseguir aqui. Vamos comentar sobre essa declaração do Barroso. Aqui, ó. Para Barroso, Moraes tem tido uma atuação muito importante. É importante mesmo. É importante pra quem? Pro povo brasileiro é o que não é, né? Corajosa e firme. Que ajudou o país em momentos difíceis de turbulência. Ajudou o país em momentos difíceis de turbulência. Então aqui nós temos o Barroso aderindo sentimentalmente às decisões do Moraes. Endossando o Moraes. Não bastava ele apenas endossar por meio das suas decisões judiciais. Aqui ele já está dando um outro tipo de endosso. Um endosso moral, um endosso sentimental. Uma inclinação pessoal. Ó, ele tem tido condição de fazer esse papel, fazer esse papel, papel de palhaço, né? Porque essa é uma visão majoritária no Supremo. Disse, salientando que as decisões têm sido confirmadas colegiadamente. A exemplo do bloqueio do Ex no Brasil. Então, ele salientando que as decisões estão sendo confirmadas colegiadamente. Isso é, no juridiquês é bonito, né? Traduzindo. As decisões estão sendo confirmadas pelos demais. Então mesmo. O que coloca todo mundo no mesmo bolo. Coloca todo mundo como partícipe do mesmo crime. Ó, volta aqui o Barroso. Portanto, não é uma coisa personalista, nem monocrática. Então, está dizendo que não é a pessoa do Moraes, a decisão individual do Moraes. Ele está dizendo que não, é uma coisa coletiva. Reflete um sentimento coletivo de proteção da democracia. É claro que cada um, quando conduz um inquérito, conduz com as características de sua personalidade. Mas há uma institucionalidade por trás. Então, ele está dizendo aqui. O Moraes, ele tem lá a personalidade dele. Mas por trás do Moraes, tem a institucionalidade. Tem a instituição STF. O STF está endossando esse cara. Então, vamos fazer aqui algumas considerações sobre essa fala do Barroso. Olha, o Barroso, quando abre a boca para falar, é um poeta, né? Calado é um poeta. Eu não sei quem fala mais barbaridade. Se é o Barroso ou se é o Lula. Barroso. Você dá o microfone para esses caras. Sei lá, os caras, eles esquecem o papel deles. Eles falam muita barbaridade, bicho. Esses dois, eu tenho dúvida sobre quem fala mais barbaridade. Então, vamos lá. Eu tenho três considerações a fazer sobre essa declaração aí. Assim, você não vê o Lula, assim, para a minha justiça, né? Você não vê o Lula falando assim, que eleição no cegueira se toma, perdeu o mané, vencemos o bolsonarismo. Assim, o cara, o Lula fala muita merda, mas o Barroso tem que levar o prêmio número um de cara que ninguém do lado dele gostaria que ele abrisse a boca. E do Barroso, sobre ser um sentimento coletivo de proteção à democracia. Primeira coisa, o Barroso, ele não está autorizado a falar em sentimento coletivo. Ele não está autorizado a falar pelos demais. Aliás, aliás, eu vou além. Ele não está autorizado a falar nem por ele próprio. Porque ele não pode ficar falando sobre casos em andamento. Através, ele não citou nenhum caso em andamento. Todos nós sabemos ao que ele se refere. Todos nós sabemos que ele está se referindo aos inquéritos. Então, quando ele diz, quando ele endossa, dizendo que tudo isso aí é sentimento coletivo da STF, ele está endossando publicamente os inquéritos. Ele não está autorizado nem a falar coletivamente pelos demais. E nem por ele próprio. Porque como ministro da STF, ele não pode ficar dando opinião sobre processos em andamento. E sobre a conduta de um de seus colegas. Essa é a primeira observação que eu tenho para fazer. Segunda coisa, ele fala o seguinte, sentimento coletivo de proteção da democracia. Pessoal, juiz não tem função de proteger nada. A única função do juiz é aplicar a Constituição e as leis. Ele não está ali para ser um protetor de ninguém. Porque ele não está ao lado de ninguém. Ele é imparcial. Ele não pode estar ali para proteger um lado e nem outro. Ele não está ali para proteger nada. Ele vai pegar o caso, vai olhar, vai ver qual a lei que se aplica e vai aplicar. E acabou. Ele não vai proteger ninguém. E nem alguma coisa. Então, ele está aqui a proteção da democracia. O Barroso é aquele pessoal, antigamente... Agora o pessoal parou de usar essa expressão, nunca mais vi. Antigamente o pessoal usava a expressão social justice warriors. Que são os guerreiros da justiça social. O Barroso é um guerreiro da justiça social. É um iluminista. E se acha no dever de jogar a história para frente. De tocar o rumo da história. Ele se acha grandes coisas. O nosso iluministro. Então, esse negócio de sentimento coletivo de proteger a democracia é outra invenção iluminista do Barroso. Barroso, você não tem que proteger nada. Coloque-se no seu lugar. Juiz julga. Juiz não protege nada. E nem ninguém. Proteger a democracia. Se você quer proteger a democracia para a gente fazer pelo menos uma interpretação razoável disso para o juiz aplique a Constituição. Aplique a Constituição. Tal como ela é. Tá, vai entrar na descrição. Fortalece no like. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.